É sempre bom a gente esclarecer. O news de hoje vai ser espaço para que a gente possa trazer explicações. Primeiro, por que Léo Matos sumiu? Por que Léo Matos não jogava mais no Vasco desde o dia 20 de março? Ele vai dizer por que aqui nesse vídeo. Juninho Pernambucano foi ou não foi contactado para ser CEO? O homem que vai cuidar do futebol caso o Vasco vire SAF com a 777. Vamos trazer essa informação. Será que isso vai acontecer? Mais detalhes de um dia que será muito importante amanhã. Dia da apresentação oficial da 777 aos sócios do Vasco. Dia também de esclarecimentos. Vamos falar do treino, vamos falar do Sub-20 que brilhou. E tem novidades também. A promoção do BMG tem uma exposição muito legal que vai acontecer no sábado para grandes colecionadores. Enfim, tem muita notícia aqui no News como sempre. A gente volta já já, depois da guitarrinha, mas antes do recado da Enamo.shop. Preste atenção, é um barato. Estou aqui para apresentar para você a Enamo.shop. É um site de games, genuinamente, 100% games. Mas olha, também é considerado um método de trabalho. Imagine só, você que curte game, adora jogar e ainda pode ganhar um troco. Só na Enamo.shop. Como é que você faz? Aqui embaixo, na descrição, você tem todos os detalhes de como fazer o registro, como jogar, quais são os jogos. Inclusive, tem grupo de Telegram para você ter as dicas para muitos desses jogos. Olha só esse jogo. Esse jogo é muito especial. Jogo das cores. Da bolinha com cores. Você precisa acertar a sequência de cores e a estratégia. Com você descobrindo a próxima bolinha que vai surgir. Seja vermelha, seja verde ou empate. Você pode apostar, pode dobrar. Você pode ganhar dinheiro apostando e também brincando com o jogo das cores. 100% na Enamo.shop. Vamos lá. Sobe, aviãozinho. Sobe, helicóptero. Sobe, 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 sobe. Olha o multiplicador. Vou brecar. Brequei. Boa! Enamo.shop. Alô, amigos. Alô, turma. Grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos nessa quarta-feira, dia 6 de julho de 2022. Muito obrigado por deixar que a gente possa entrar na sua casa trazendo informação e notícias sobre o Vasco. Peço a você que dê aquela curtida, aquela compartilhada. E na abertura do News eu vou dar o recado da 1XBet. A 1XBet, que é parceira do canal Atenção Vascaínos, ó, há muito tempo. Vai ganhar um dinheiro tranquilo, jogando, mas se divertindo acima de tudo. É recriação, gente. Não é meio de vida. Você pode usar a 1XBet. Você aqui embaixo no comentário tem um link. Você faz o seu cadastro, faz a sua primeira aposta e usa a palavra Vascaínos. Você vai dobrar. E aí se você colocar 100, vai pra 200, 200, pra 400. E aí você tem um dinheiro pra poder apostar e poder ganhar. Tem campeonato aí de tudo quanto é jeito e você pode ganhar um dinheiro. A 1XBet é uma empresa séria, correta, que patrocina grandes campeonatos e grandes clubes pelo mundo. O XBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Com a presença do presidente Jorge Salgado, você está vendo a foto aí que foi tirada pelo companheiro Tebro Schmidt, da Globosport.com. Os jogadores do Vasco treinaram mais um dia hoje à tarde. Aliás, antes de colocar as fotos do treino, explicar que a presença do presidente Jorge Salgado, pelo que eu pude apurar, foi apenas visita mesmo. Força, bater papo, nada muito especial. Conversou com os jogadores pra mostrar que tá tudo andando, tudo tranquilo. Ontem, ao que parece, saiu grana, tudo pago, jogadores tudo em dia. Agora é saber como é que vai ser o próximo mês, né? Porque é uma perda danada. Até agora, 5 de julho, tá tudo ok, tudo tranquilo. Bom, os jogadores treinaram, você está vendo fotos aí da atividade e tem uma notícia não muito boa pro torcedor. Apesar do esforço hercúleo que ele está fazendo, ele tem tratado muito, feito trabalhos dia e outurnamente, trabalhado já na academia. Você está vendo uma foto aí do neném, inclusive, fazendo bicicleta ao lado dos fisioterapeutas do Clube de Regatas Vasco da Gama, mas isso não será suficiente para o retorno do neném. Nenê está praticamente de fora porque vai ter só até amanhã pra recuperar. Não treinou, então, pro jogo contra o Sampaio Correia no dia 16. No outro sábado em São Luís do Maranhão, o Nenê deve estar de volta. Até porque o Nenê tem uma certa rixa aí. Tem que pagar umas dívidas. Porque no jogo contra o Sampaio Correia no ano passado, perdeu um pênalti. E contra o Botafogo também, jogando em São Luís do Maranhão, acabou também perdendo alguns gols. O Gatito Fernandes pegou pra burro no Campeonato Carioca desse ano. Então, está na hora do Nenê dar essa alegria ao torcedor vascaíno. Ele que tem sido muito protagonista nesse time do Vasco da Gama. Gabriel Dias também ficará de fora, ainda com dores no tendão patelar. Estava hoje lá com os grupos de jogadores treinando, participando, mas nada que desse a ele condição ainda de jogo. Quem volta? O capitão Anderson Conceição. E o mais experiente do grupo, com a ausência de Nenê, será Léo Matos. Com 36 anos de idade, jogador que jogou sete vezes esse ano. E 70 no Vasco, concedeu entrevista coletiva. E olha, uma entrevista esclarecedora, importante e, acima de tudo, verdadeira e correta. Léo Matos demonstrou muito profissionalismo. E a pergunta que eu falei que eu ia fazer ontem, fiz hoje. E abri a coletiva perguntando. Por que Léo Matos sumiu desde o dia 20 de março, seu último jogo contra o Flamengo? Foi briga com o treinador? Se machucou muito? Foi opção dos técnicos? Ou, de repente, alguma coisa extra aconteceu? Por que o Léo Matos sumiu? Hein, Léo? Não, sumida não. Estava aqui todo dia treinando, né? Bom, para começar do começo, digamos assim. Para explicar lá no jogo contra o nosso rival, eu tomei um chute na posterior da coxa, que pegou bem em cima do nervo ciático. Então, isso aí, naquele momento ele paralisou minha perna, não estava conseguindo mais correr. Tanto é que, depois do chute, eu ainda tentei ficar pelo menos mais uns cinco minutos no campo, imaginando que a dor ia passar. Mas eu tinha perdido um pouco da agilidade, um pouco não, muito. Então, assim, vi que era o momento de sair, porque a qualquer momento poderia tomar um gol ali por alguma falha minha, por condição física, e depois eu ficar me lamentando. Imaginei que seria melhor naquele momento sair do jogo e colocar uma pessoa que estivesse 100% para poder executar ali a função que precisava da maneira devida. Em relação à minha ausência, cara, foi uma questão, acredito eu, de escolha do treinador, do Zé Ricardo. Logicamente, que quando iniciou o ano, eu permaneci no Vasco, até fiz questão de permanecer pela minha vontade de colocar, recolocar o Vasco na primeira divisão. Chegou o Everton, eu sabia que ia ser natural ali ter uma competição entre nós. E no primeiro dia, na apresentação, na verdade, eu acusei Covid. Então, eu perdi aí dez dias de treinamentos e já comecei atrás. E Everton começou muito bem, o time estava ganhando, é natural, eu tenho que esperar o meu momento. E no meio do Carioca ali, eu consegui reconquistar minha vaga no campo e nos treinamentos. Logicamente, que depois que acabou o estadual e começou o Brasileiro, me causou estranheza. Eu saí de titular, a terceira opção, com a chegada do Gabriel. Mas nada que me fez mudar meu comportamento. E as pessoas imaginaram que eu briguei com alguém, ou com o Zé, ou sei lá. Mas muito pelo contrário, minha relação com o Zé é excelente. E até agradeço, muito grato ao Zé e toda a comissão dele, por mais que naquele momento eles optaram por outros jogadores, eles nunca deixaram de me respeitar, me colocar, me deixar dentro do grupo, não me excluir do grupo. Então, eu treinava assim, como todos os jogadores, todos os trabalhos eu também praticava. Então, assim, em nenhum momento ele faltou com respeito e eu sou muito grato por isso. Mas, certamente, pra mim não era uma coisa normal, cara, mas eu levo com muita naturalidade. Fiquei esperando o meu momento chegar novamente, trabalhando, até porque se eu não estivesse fazendo isso, num domingo, pela idade que eu tenho, 36 anos, se eu não estivesse treinando forte, eu tinha passado vergonha num jogo daquele ali de alta intensidade e tal. Então, só mostra pra todos o quão profissional eu fui durante esse período. Por mais que não concordando com o que vinha acontecendo, mas, cara, são decisões que precisam ser tomadas e ele optou naquele momento ali pelo Gabriel e pelo Évito, a ser como um jogador logo pra repor, caso precisasse. Mas eu entendo que eu sou apenas mais um funcionário no clube. Se ele não tava me aproveitando no momento ou não, aí já é a questão técnica dele. Eu tinha que fazer meu trabalho. E assim vai continuar sendo. Ele teve essa lesão muito séria no jogo com o Flamengo, mesmo ciático. E ele explica essa questão da paralisia. Ele ficou paralisado 60% dos seus movimentos. Então, assim, não perdi 100% do movimento. Digamos que no momento do jogo eu tava sentindo muita dor pra correr e vamos botar que eu perdi 60% dos meus movimentos. Eu não conseguia acelerar. Eu conseguia trotar. E trotando não dá pra jogar. Então, depois do jogo eu passei pelo menos uns 10 dias no departamento médico. Mas, felizmente, não tive nenhum tipo de lesão. Foi um chute que pegou em cima do nervo ciático, que é um nervo perigoso, comprimiu e eu perdi um pouco no movimento. Bastante no movimento, digamos assim. E precisou de tempo e tratamento. Aí, com a ajuda do departamento médico, eu consegui me recuperar rápido. Acredito eu que devo ter ficado uns 5 dias sem treinar, e mais uns 5 treinando à parte, até voltar a treinar com o grupo. Leomato se admite que durante esse período em que não jogava, não era relacionado, foi relacionado apenas para dois jogos, achou que não ia continuar no Vasco. Passa, passa pela cabeça, sim. Passa pela cabeça que, de repente, passou pela minha cabeça, de repente o meu ciclo tinha se encerrado no Vasco, que, de repente, eu precisava buscar um outro clube, né, para seguir minha carreira. Mas são coisas que passam na cabeça de qualquer jogador que está momentaneamente sem jogar. Não posso chegar aqui para você e falar, não, que isso, tudo bem. Não foi assim, mas o importante é o jogador ter um pouco de discernimento, né, entender que aquilo ali pode mudar da água para o vinho no dia seguinte. No meu caso, assim, infelizmente, o Gabriel se lesionou. E optaram por mim naquele jogo. Então, assim, cara, do nada, não vinha sendo relacionado. Passei, sei lá, de 15 rodadas. Eu acho que eu fui para duas. Fiquei no banco e não entrei. E caiu no Mocolo uma oportunidade daquela ali, entendeu? Cara, pô, aí eu estava feliz da vida. Mas a gente fica assim também, cara, receoso. Pô, estou muito tempo sem jogar. A única coisa que eu pedi a Deus é que meus companheiros tivessem uma boa performance naquele dia, que eu pudesse só acompanhar eles. Assim, muito do bom rendimento que eu tive foi pela performance dos meus companheiros, que atuaram bem e eu precisei apenas acompanhar, desculpa, acompanhar o ritmo deles. Então, logicamente, que eu nunca deixei cair nos treinamentos nesse período todo que eu fiquei afastado, trabalhei muito. É porque se não fosse no Vasco, teria que ser em algum outro lugar. Se eu optasse em sair e seguir minha carreira em outro lugar. Eu precisava estar pronto para chegar e jogar, né? Porque eu precisava... Para me contratar, eu precisava de um jogador que chegasse e jogasse já de início. Mas, cara, eu sou muito tranquilo para esse tipo de coisa. Estou no futebol já há muitos anos. Vou completar no ano que vem já 20 anos como profissional. E já aconteceu muita coisa na minha carreira e tal. Isso que eu passei agora, muitos anos que eu não passava, assim, ficar fora de jogo, parecer que estava um pouco fora do contexto. Mas eu estava me preparando para alguma coisa, entendeu? E, assim, domingo, graças a Deus, eu tive a oportunidade de jogar e jogar bem. Todo mundo atuou bem. Infelizmente, o resultado não foi o que nós esperávamos, mas deu para dar uma boa colaboração. Ele já tem 36 anos. É um jogador que volta agora numa reta final, faltando 21 partidas para terminar o ano para o Vasco da Gama. Será que o Léo Mato se enxerga no futuro Vasco SAF, tendo 36 anos? Hein, Léo? Bom, objetivos. Primeiramente, o meu maior objetivo nesse momento é subir o Vasco. É um objetivo coletivo, mas é um individual também, porque eu preciso, se for o caso de ter que encerrar meu ciclo em dezembro, eu saí do Vasco da mesma forma de como eu entrei, entendeu? Eu saí e ainda melhor, talvez, colocar no clube, em alta e tal. Mas eu tenho alguns objetivos individuais, com certeza, que é, além de subir o Vasco, tentar permanecer jogando até o final do ano e provar que eu tenho condições de estar aqui no ano que vem. Que para mim seria, assim, chegando próximo do final da minha carreira, né? Pretendo que eu devo jogar aí pelo menos uns 2 ou 3 anos. Então, se eu conseguisse realizar isso, né? Seria maravilhoso para mim, porque, como eu falei, muitos familiares vascaínos, muitos amigos vascaínos, poder atuar no Vasco na minha casa seria maravilhoso. Então, o meu objetivo principal seria subir o Vasco nesse momento, independente do que aconteça comigo no futuro. E o meu pessoal é provar para todos dentro do Vasco que eu tenho condições de jogar, talvez, mais um ano. Então, seria... A curto e médio prazo seriam esses objetivos. Mas ele admite, desanimar é uma palavra que nunca esteve no dicionário dele. Não, momento de desânimo, não. Eu não posso... De repente, essa palavra não se encaixa muito bem. Momento de que eu não estava sendo aproveitado. Desanimar eu nunca desanimei. Até porque, como eu te falei, eu estava me preparando para algo. Não sabia para o que era. Tinha muita fé em Deus de que alguma coisa ia acontecer até o final do ano. Poderia ser aqui ou poderia ser em outro lugar. Mas eu tinha, no fundo, no meu coração, uma esperança que fosse aqui, porque... Até o Maurício me chamou para conversar, para poder entender de mim qual era a minha vontade de jogar antes do jogo, né? No sábado, se eu não me engano. E eu falei para ele, Maurício, todo mundo aqui tem vontade de subir o Vasco. Você tem. Todos os jogadores que chegaram agora, tem. Aí eu contei um pouco da minha história. Falei, imagina eu que cheguei no clube na primeira divisão em 2020, caí junto com o clube, permaneci no ano passado, fazendo um acordo financeiro que só uma mãe faria por um filho. Fiz, permaneci. Não subi. E aqui estou eu novamente. Com essa oportunidade de estar no Vasco da Gama, um clube desse tamanho, jogando na cidade que eu nasci, para um monte de amigo e familiar. Você imagina o quanto eu quero subir o Vasco. Então, é... Cara, oportunidade assim, que apareceu para mim, eu tentei aproveitar da melhor forma possível para poder agradar, né? E permanecer... Tentar permanecer atuando. O Vasco, nos últimos seis pontos, ganhou apenas um. Preocupação para o elenco, para o time? Hein, Leão Matos? É, realmente os resultados não foram bons. Mas a confiança em nenhum momento se abala. Até porque, depois do jogo contra o Londrina, que a gente realmente... Oh, Londrina, desculpa. Londrina não, Operário. Operário, né? Antes do... Operário. Que realmente a equipe não se apresentou tão bem. A gente... Por mais que nós tenhamos empatado o último jogo, a gente viu uma evolução muito grande a nível de competitividade e de jogo também, né? Então, não se abala a confiança em nenhum momento. A gente acredita muito no que vem sendo feito. E tenho certeza que nas próximas partidas a gente vai recuperar essa diferença aí que a gente se perdeu. E eu terminei a entrevista coletiva fazendo uma pergunta que eu acho que seria importante ser feita. Leão Matos chegou em 2020. 2021 acabou não subindo. Caiu em 2020 e 2021 não subiu. Participou desses dois elencos. E foi o único jogador que permaneceu. Porque ele é mais antigo no Vasco de hoje do que o próprio Nenê. É um jogador que está desses dois anos de tantas tragédias incluído nela. Mas acabou renovando o contrato por uma situação muito abaixo. Como ele acabou de dizer na entrevista coletiva. E eu perguntei a ele por que esse ano está dando certo? Por que não foi assim no ano passado? Tem algum diferencial, Leão Matos? Cara, a pergunta é um pouco difícil dizer o porquê que está dando certo nesse ano e por que no ano passado não deu. Minha avaliação. No ano passado, de repente, a nível de nome e tecnicamente, nosso time... Não posso dizer que é melhor, mas pelo menos no papel e a nível de vivência de cada jogador tiveram relativo sucesso na primeira divisão e tal. Zeca, Marquinhos Gabriel, Vanderlei. Se a gente começar a citar nome e colocar um time do lado do outro, talvez do ano passado tecnicamente parecesse ser melhor. Mas esse ano, chegaram muitos jogadores com o objetivo de talvez mudar a vida deles com essa oportunidade de atuar pelo Vasco. E acredito que pode estar fazendo diferença nesse momento. De um olhar assim... É matar ou morrer. No ano passado, os jogadores que talvez estavam aqui seriam mais um clube na carreira e se não der certo vai dar no próximo, jogadores já com renome. Isso aí eu não estou definindo como é o que deu errado ou o que deu certo. Mas talvez para esse ano a coisa está dando liga dessa forma que são jogadores querendo algo maior na carreira e isso pode estar contaminando todo mundo e fechando ainda mais. Mas no ano passado, assim como eu já dei outras declarações, o trabalho que vinha sendo feito também era muito bom. Era muito bom. Não tenho do que me queixar de nada aqui. O trabalho de todos dentro do clube e também dos jogadores. Mas no futebol, às vezes você olha uma equipe e a outra e nem sempre a que você julga melhor tecnicamente é a que vai vencer ou que vai subir. Então, dentro da pergunta que você me fez e o que eu posso entender dos dois grupos, talvez seja isso. Os jogadores que estão hoje em dia aqui talvez estão dando, sei lá, algum porcento a mais para que as coisas aconteçam, entendeu? Talvez seja isso. E acredito muito que vai acontecer esse ano porque a gente já entendeu qual é a linha de raciocínio e a linha que a gente deve seguir. Logicamente que em algum momento a gente vai dar uma tropeçada, como todo mundo tropeça em qualquer campeonato no mundo. mas a gente tem que entender perfeitamente do que precisa ser feito e todos já entenderam e pretendemos seguir assim até o final sobre o Vasco. E qual é a importância de Léo Matos para esse grupo do Vasco? A permanência dele no Vasco? E tecnicamente é importante que ele volte nesse instante? A opinião é de Jean Faísca que vai estar conosco durante toda a semana. Vai cobrir o jogo em Criciúma no próximo sábado e vai falar toda semana aqui no News como fala aqui no canal. Fala direto de Santa Catarina o grande Jean Faísca com a opinião dele sobre Léo Matos. Salve torcedor vascaíno ligadinho no News. Se tem algo que era um mistério para o torcedor era a ausência do Léo Matos pelo menos na lista de relacionados durante esses jogos da Série B. E olha que o Vasco começou lá com o Everton de titular não correspondeu foi ao mercado veio o Gabriel Dias fez boas partidas mas infelizmente por suspensão e pela questão médica acabou saindo em alguns jogos e entrou o Everton que não conseguia dar sequência nenhuma. Um jogador realmente muito limitado que infelizmente no Vasco até agora não deu certo. E o torcedor sempre batia nessa tecla cadê o Léo Matos? Cadê o Léo Matos? E o Léo Matos que concedeu entrevista coletiva hoje à tarde deixou claro aí que estava apto um bom tempo já para poder atuar e era opção do treinador deixar ele de fora. tanto o Zé Ricardo depois o Faro e agora até no início do trabalho do Maurício Souza. E a gente pode observar no último jogo que não tem comparação o Léo Matos deve sim ser mais aproveitado nessa equipe do Vasco um lateral que tem técnica eu diria que do lado direito disparado que tem mais técnica um lateral que não chega muito ao fundo só que quando chega ao fundo ele sabe o que fazer com a bola é um lateral efetivo porque não adianta o lateral chegar 10 vezes ao fundo e jogar a bola para dentro da área o Léo Matos não quando ele chega ao fundo ele geralmente passa dá uma assistência sabe muito bem esse fundamento do cruzamento outra coisa a bola aérea do Léo Matos ajuda muito num campeonato tão competitivo como essa série B abrir mão de um jogador tão bom no jogo aéreo como o Léo Matos acho que não é de bom tom por isso no jogo do próximo sábado contra o Criciúma eu manteria o Léo Matos de titular nessa equipe do Vasco por tudo isso que eu passei aqui ainda mais se o Vasco for jogar realmente com 3 zagueiros eu acho que o Léo Matos poderá ser muito importante nessa partida de sábado valeu galera um abraço e até amanhã no nosso encontro diário essa semana aqui nesse serviço especial que o canal Atenção Vascaíno está fazendo visando esse jogo contra a equipe do Criciúma uma parceria do canal Atenção Vascaíno juntamente com a CF Esportes Uniformes Esportivos abraço galera chega de jogar sem camisa ou com colentes para diferenciar o seu time na pelada na ZF Esport tratamos o seu time como um verdadeiro campeão ZF Esport usamos a mesma tecnologia e qualidade dos times profissionais unindo a excelência dos produtos com o preço justo que cabe no seu bolso não perca a chance de marcar um golaço venha para a ZF Esport e faça um orçamento sem compromisso ligue no nosso WhatsApp 47991-113433 ZF Esportes goleada de emoção não deu para a gente ver nenhum tipo de mudança no time o treinamento apenas foi liberado para imagens do aquecimento mas a tendência sim é pelos três zagueiros eu arriscaria um time Thiago Rodrigues Danilo Bosa Quinteiro e Conceição Léo Matos Yuri Andrei Riquelme e Palácios e na frente três jogadores para duas posições Figueiredo me parece ser certo Raniel ou Getúlio o mais provável Vasco para enfrentar o Criciúma sábado em Criciúma às quatro e meia da tarde no próximo bloco depois do recadinho da Marcinaria Barros a gente vai falar sobre SAF a gente vai falar sobre a reunião de amanhã apresentação da proposta e também saiu a lista dos votantes para a GE que provavelmente vai acontecer no final desse mês a gente volta já já Sabe aquele imóvel que você pensa em fazer para sua casa escritório ou apartamento e tem alguém que planeje para ser do seu jeito comprar numa loja é adaptar o seu espaço fazer com o marceneiro é como você sonha a Marcinaria Barros é assim preocupada em lhe atender com prazo de entrega preços e ótimas condições procure pelo telefone 021-993-008494 visite o Instagram e conheça mais do nosso trabalho Marcinaria Barros o seu sonho nosso negócio o presidente da Assembleia Geral do Clube de Regatas Vasco da Gama Otto de Carvalho informou por nota oficial você está vendo aí hoje que 6.336 sócios estão aptos a votar na AGE que vai ser definida a data para definir também a 777 Partners como parceira na SAF no Vasco ou não ontem aconteceu a reunião da Junta Deliberativa com os principais poderes do clube e depois dessa reunião chegou-se a essa conclusão o prazo de impugnação da lista começa amanhã e vai até terça-feira que vem dia 12 de julho e o Otto de Carvalho está conosco aqui nesse Avenir News e vai explicar o trabalho da Junta vai falar sobre o número de votantes sobre esse processo de impugnação é bem importante que você sócio que já conferiu você vai ver inclusive aí a chamada da listagem no site oficial do Vasco você está vendo aí a chamada é só dar o download você vê toda a lista de todos a gente já já depois do Otto de Carvalho vai trazer o número de sócios os votantes certinhos por categoria mas o site oficial do Vasco através desse link você consegue saber nome por nome de todos aqueles que tem direito a voto e o Otto de Carvalho vai falar sobre esse assunto aqui no Avenir News boa noite Flávio é com grande prazer mais uma vez que eu me dirijo à turma do Atenção Vascaínos e como todos sabem hoje foi divulgado o resultado do trabalho da Junta Deliberativa de ontem foi divulgado a lista com 6.336 sócios aptos a votarem na AGE que se que se aproxima e hoje mesmo também informado que o prazo para aqueles sócios que não estão na lista é tá abrindo amanhã né que vai do dia 7 ao dia 12 do dia 7 ao dia 12 e o sócio pode ir presencialmente presencialmente na secretaria ou de forma eletrônica presencialmente sempre observando os horários nos dias eh normais eh secretaria de 9 às 18 sábado de 9 às 12 e de forma eletrônica a partir de 9 horas de amanhã até as 23 horas e 59 minutos do dia 12 eu divulgo aqui mais uma vez o o e-mail tá pro recurso né é e-mail recurso ponto a-g-e arroba vasco da gama ponto com tudo minúsculo e plataforma zap né 21 né 933 002 815 após esse o dia 12 eh a gente eu convoco o o conselho fiscal eh pro dia 13 a gente já fazer o julgamento desses recursos eu teria até tenho até 48 horas né posso usar se necessário o dia 14 mas acredito que no dia 13 a gente estará julgando todas as impugnações tô me baseando nisso em relação porque em relação a última GE que nós tivemos 56 impugnações apenas então ressaltando a importância né do sócio que é efetivamente quem vai decidir o destino né do do nosso clube né e que acompanhe noticiário e que tenha tenha se busque todas as informações necessárias pra ter um um voto consciente né e que a gente dê uma demonstração de força que tenha como é uma vai ser uma votação híbrida né a que temos o maior número possível desses votantes né para estar dando o resultado que interesse efetivamente ao clube né então é isso Flávio eu tô me coloco à disposição quando necessário e e vamos trabalhando trabalhando o Vasco tem que ter o foco aí do primeiro não pode perder o foco futebol né e a gente tem que estar atento subir e e vamos trabalhar botar o Vasco aonde que ele efetivamente tem que estar na série A junto aos principais clubes brasileiros tá bom uma boa noite aí saudações vascaínas o número certo para cada categoria é o seguinte beneméritos são 67 benfeitor remido 975 você está vendo aí sócio campeão 118 sócio emérito 54 geral 1256 grande beneméritos 72 patrimonial 170 proprietário bronze 381 proprietário diamante 2274 proprietário ouro 42 e remido 927 você que tem alguma dúvida corra atrás porque amanhã é um dia em que você sócio que tem direito a voto e que está também querendo ter para regularizar a sua situação é um dia histórico amanhã a partir de 7 horas da noite com transmissão da Vasco TV a apresentação da 777 pela primeira vez vamos ter descortinada a proposta dos norte-americanos para o Vasco da Gama os executivos da 777 vão fazer a apresentação oficial vão mostrar primeiro aquilo que já é básico todos conhecem a questão do aporte de 700 milhões em dinheiro dinheiro vivo dinheiro novo 700 milhões sendo que 70 milhões já foram feitos como serão distribuídos os 630 milhões em dois anos e meio esse ano 120 milhões e 510 milhões nos próximos dois anos além do pagamento de dívidas até 700 milhões serão também falados assuntos como cláusulas de competitividade como vai ser o termo de competitividade o time precisa estar brigando qual é o grau de responsabilidade deles a transferência de ativos os ativos do clube de regatas Vasco da Gama passando para a SAF quem vai fazer a apresentação dessa área será o VP de Finanças Adriano Mendes vai ser falado também do projeto do CT 20 milhões dos 120 milhões que vão ser aportados esse ano serão para concluir o CT Moacir Barbosa informação que a gente trouxe aqui e o companheiro Wellington Campos da Super Rádio Tupi também deu São Januário que é uma grande dúvida os royalties para quem vai quanto que o Vasco vai receber a associação quanto será para a SAF a associação e a segurança do futuro do clube de regatas Vasco da Gama quais são os direitos da associação e também direitos dos sócios os sócios torcedores e os sócios estatutários agora uma certeza eles realmente estão pensando grande porque Juninho Pernambucano foi contactado sim a informação dada pelo companheiro Gilmar Ferreira do Jornal Extra é uma informação correta Juninho em dezembro e você está vendo a capa aí porque nós trouxemos essa informação em dezembro isso foi citado na matéria do Gilmar Ferreira em dezembro Juninho Pernambucano foi contactado por Luiz Barbosa que a época fazia toda a questão de junção Vasco com possíveis investidores Luiz Barbosa da Prudent Group notícia que nós trouxemos aqui em absoluta primeira mão o escritório de Nova York fez o contato direto com Juninho Pernambucano e apresentou o projeto todo o projeto para que Juninho pudesse entender como seria a SAF atrelado a isso também fizeram uma proposta financeira a Juninho Pernambucano no entanto o ex-meio campo do Vasco o ex-meio campo do Lyon tinha acabado de sair da gestão esportiva durante dois anos do Olympique Lyoné do Lyon e realmente foi uma situação muito desgastante e ele deu essa declaração agradecendo ao presidente Jorge Salgado agradecendo as pessoas do Vasco pelo contato também Luiz Barbosa mas dizendo que no momento a ideia dele não era seguir com a gestão o cargo foi muito desgastante e muito incompreendido palavras de Juninho Pernambucano a ideia seria agora ser treinador Juninho está na França Juninho está com a família na França a filha mais nova a Rafaela terminou os estudos agora em maio junho mas ele ainda tinha situações particulares para resolver e deve voltar no final do mês sim ao Brasil porque tem outros projetos um deles vai voltar a ser comentarista da RMC França a Rádio Monte Carlo onde trabalhou inclusive logo depois que terminou a sua carreira no Vasco da Gamba antes de ingressar na TV Globo ele foi comentarista da RMC e vai voltar a ser comentarista pode ser até que engrene para a Copa do Mundo no Catar ele quer se formar como técnico quer se formar nos cursos da CBF e quem sabe ingressar na base se houver um convite da SAF Vasco para que ele possa estar na base como treinador ele até poderia analisar e aceitar ele que já foi um excepcional jogador de futebol já foi comentarista de televisão já foi diretor esportivo do Lyon agora quer seguir a carreira de treinador mas não desmentiu em contato que eu fiz hoje com ele de que houve um contato há alguns meses não agora há alguns meses da gestão do Vasco para sondá-lo para saber qual seria a possibilidade dele aceitar no futuro da SAF a gestão como aconteceu o contato em dezembro não foi agora mas há alguns meses aconteceu também esse contato e mais uma vez Juninho deixou claro que não tem interesse em seguir nesse cargo de gestor executivo Juninho é dentro do Vasco o maior nome uma unanimidade mas como eu disse aqui ele ratifica que não quer seguir nessa área também foi colocado que Luiz Melo hoje o CEO do Vasco da Gama poderia ser o CEO da SAF da futura Vasco SAF imediatamente a assessoria de comunicação da 777 aqui no Brasil divulgou esse esclarecimento que você vai ver aí na tela foi esclarecido pela assessoria de que em momento nenhum houve um nome escolhido para ser CEO da Vasco SAF um processo diligente está sendo realizado para encontrar os melhores candidatos possíveis para fazer parte do grupo executivo do Brasil Luiz Melo na verdade tem intermediado muitas conversas pelos contatos é quem por exemplo fez praticamente a negociação junto à época com Alexandre Pássaro de Thales Magno para o New York City ele tem a língua inglesa na ponta da língua fala bem tem influência isso ajuda muito tem feito contato com os executivos da 777 e tudo isso ajuda demais por isso ele é uma pessoa hoje que tem influência nos processos no entanto não necessariamente será o CEO da SAF esclarece a 777 dois aspectos primeiro porque não é muito querido porque tem uma origem vinda do rival Flamengo e um segundo aspecto ele também não tem muito prestígio com todos os diretores do Vasco a diretoria alguns acham que ele não deveria estar ali enfim não é uma pessoa amplamente querida não é uma unanimidade para uns faz um ótimo trabalho para outros não faz um ótimo trabalho e isso também atrapalha para que ele seja ou escolhido como CEO da SAF mas vamos esperar porque ainda tem muita coisa para acontecer primeiro a aprovação e amanhã como eu disse será um dia decisivo para tal já já o bloco final do News você pensou que eu fosse esquecer do Renda Extra né não não esqueci não o Renda Extra está dando uma vida nova a muita gente na descrição do vídeo você tem um link você clica ali paga 47 reais para fazer o curso lucrando em home office você faz esse curso e você aprende a trabalhar de casa sem patrão sem trânsito sem riscos aí de variantes da própria covid enfim você trabalha de casa tem uma equipe de suporte que dá toda a segurança para você aprender e mesmo que você não consiga aprender eles devolvem o seu dinheiro você não tem absolutamente nada a perder e tem muito a ganhar lucrando em home office aqui embaixo entre clique pague 47 reais faça o curso e comece a trabalhar de casa ganhando em dólar e para encerrar esse Avenios de hoje antes da hora do abraço três informações e atenção acabou o mistério o ídolo do Vasco que vai ser entrevistado por você que está participando da promoção do BMG que você vai visitar o CT vai conhecer as dependências do CT Moacir Barbosa vai estar com os jogadores do Vasco e vai ter essa oportunidade de poder entrevistar um grande ídolo da história do Vasco olha a promoção que já era absurda agora está imperdível você está vendo a foto aí de quem é Pedrinho grande Pedrinho craque do clube de regatas Vasco da Gama histórico campeoníssimo do clube hoje comentarista de televisão vai ser o craque que estará no CT sendo entrevistado por você que participa da promoção do BMG na descrição aqui do vídeo vai ter um link e também vou pedir para colocar o QR Code aí na tela para que você possa participar da promoção do BMG vale muito a pena muito legal você participa indica vai na aba do BMG a aba de indicações e você indica um parceiro e você vai estar concorrendo a essa grande promoção imperdível Pedrinho pode ser o seu entrevistado de repente você participa de uma coletiva fazendo perguntas para Pedrinho um outro programaço sábado vai acontecer além do jogo do Vasco você pode passar um dia inteiro de Vasco a Expo Vasco apresentação de itens colecionáveis da história do clube de regatas Vasco da Gama história centenária 20 colecionadores apresentarão peças de seus acervos particulares camisas medalhas faixas meu amigo Leonardo Klein vai estar lá com as suas inúmeras e milhares figurinhas é um cara que é colecionador de figurinhas a Expo Vasco que esse ano já é a segunda a primeira foi em 2019 homenageia Roberto Dinamite que vai ter uma área dedicada a ele vai ser sábado dia 9 Casa dos Açores Rua Melo Matos 25 na Tijuca Melo Matos 25 na Tijuca Casa dos Açores tradicionalíssima Casa Portuguesa você pode estar lá visitando de 10 às 5 da tarde você entra com um quilo de alimento não perecível olha é imperdível vale muito a pena esteja por lá e o Vasco venceu o Botafogo hoje em São Januário por 2 a 0 pela semifinal do Campeonato Carioca Sub-20 você está vendo fotos aí e se classificou para a final da competição Eric Marcos Sabuado Ponta IGB o cumprido e talentoso centroavante fizeram os gols do Vasco o Vasco que espera agora o resultado entre Fluminense e Madureira vão jogar para definir o outro finalista no primeiro jogo Fluminense e Madureira empataram em 1 a 1 parabéns ao Igor Guerra e a rapaziada molecada do Sub-20 do Vasco agora a hora do abraço em nome da CG Segurança Eletrônica Grande Cristiano instalação e manutenção de sistema de câmeras de vigilância interfones cercas elétricas portões automáticos e também alarmes protegendo o seu patrimônio proteja com a CG Segurança Eletrônica agora também em Saquarema Jaconé em outras cidades da região dos lagos ligue CG Segurança Eletrônica está passando aqui embaixo o número 021 972 39 8454 e você pede o seu orçamento e ele vem grátis o e-mail cgsegurancaeletrônica arroba gmail.com quero mandar um grande abraço um grande parceiro amigo em jogador de futebol foi lá do Serrano de Petrópolis empresário também grande Ricardo Miranda homem do samba na mocidade independente de Padre Miguel completando hoje 48 anos de idade está ficando velho Ricardinho mas a circunferência continua a mesma um grande abraço ao querido Ricardo Miranda saúde e felicidade amanhã de manhã tem o Acorda Vascaíno vamos seguir com o nosso trenzinho vamos ter o Acorda Vascaíno vou estar no canal AVMais de manhã tem o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha à tarde tem o Boletim a ver e à noite ao vivo estarei na sede náutica da Lagoa o Emerson Rocha vai segurar por aqui junto com o Jean Faísca e eu vou estar ao vivo no News no dia da apresentação da proposta da 777 Partners aos sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama é um dia histórico a gente precisa ficar ligado na Vasco TV e a gente vai estar aqui também ao vivo trazendo as repercussões as entrevistas depois desse evento fique ligado aqui no canal é sempre assim não se esqueça também de curtir as nossas redes sociais no arroba avascaínos Facebook Instagram e Twitter grande abraço a todos vocês ótimo final de noite até amanhã tchau turma Tchau! 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 Obrigado.